Olha, daqui a pouco nós teremos aí um artesanato com patchwork, porque quem gosta de patchwork já sabe, tem aqui o Canal Rural, o programa Arte Brasil, sempre trazendo novidades para você. Mas sabe onde você também encontra novidades do patchwork? Na Patch Art, que vai acontecer agora em outubro de 20 a 22 e tem muitos detalhes que você precisa saber para marcar presença na Patch Art. Quem vai falar para nós é a Rita Mazotti. Patch Art São Paulo, uma feira com um pouquinho de cada técnica para quem quer ganhar dinheiro ou presentear nesse final de ano. Vem conhecer de 20 a 22 de outubro no São Luís, um espaço muito agradável, muito perto do metrô, fácil acesso, estacionamento do lado. Esperamos por você. Vem conhecer a Patch Art. Viu que legal? Então tá aí, olha, Patch Art de 20 a 22 de outubro, lá no Centro de Eventos São Luís. E você já sabe, é só entrar na página da wrsaopaulo.com.br, você tem todas as informações. Tem informações para caravanas, inclusive para as caravanas, ingressos antecipados para facilitar a sua vida. Quem for direto ao local também tem bilheteria. Então é muito fácil, é só você ir na Patch Art, ó, de 20 a 22 de outubro. E por falar em Patch Work, que é uma paixão, Eliane Asbeck! Ai, linda, como você tá, meu amor? Eu tô, acho uma feliz mulher. Você demorou demais para vir aqui. Ai, muita coisa. Trabalhando muito. Ai, muito, muito. E reforma no meu pequenino ateliê, que... Isso é bom demais. Ai, é bom demais, menina, mas dá um trabalhão, né? Ah, isso dá. Agora, Patch Work não dá trabalhão. Não. Todo mundo fala assim, nossa, Patch Work é muito complicado, não é? Não, não é. Não é nada. É maravilhoso fazer, Rita. Eu tenho certeza. Ela dá um sorriso, o olho até brilha quando fala do Patch Work. Ai, é encantador. Patch Work e Quilt, pra mim, nossa, não tem igual. Ai, que perícia. Você sabe que eu tô fazendo a chamada do programa hoje no começo, falei do Seminole. Ah, fala um pouquinho pra nós do Seminole. É, então, vou falar do Seminole mesmo. Seminole mesmo. Seminole, ele é... São faixinhas, que é essa faixinha que está aparecendo aí no americano, né? Nessa toalhinha. Então, você faz essas pequenas faixinhas, que pode usar embarrados de pano de copa, toalhas de banho. Neste, eu coloquei duas faixinhas e fiz um americano. Pode ser também com uma faixinha. Então, é essa faixinha que nós vamos aprender hoje, não é? Essa é o Seminole. Esse é o Seminole. Esse é o Seminole. Então, vamos partir, porque eu quero dar muita ênfase na junção deles, não é? Então, o que eu fiz? Então, foi difícil eu escolher o tecido, porque essa coleção da Fabricarte tá linda, a coleção Copa Cozinha, né? Você sabe que eu vi essa coleção na Mega. É. E apaixonei por ela e hoje ela tá aqui e olha só que coleção linda. É linda. Então, Rita, eu escolhi essas estampas, não é? Vamos partir de quatro faixas. Então, eu uso as faixas de fora de cinco centímetros. Neste, eu escolhi de cinco centímetros. Depois, eu vou mostrar que eu tenho aqui três medidas. Depois, eu mostro. Então, nós vamos dar ênfase dessa, de cinco centímetros. As das laterais. E as de dentro, as duas faixas de dentro, centrais, é de quatro centímetros. Então, se você for usar uma outra medida, então, aqui você usa iguais. Uma, um centímetro a menos nas centrais. Mas tem que ser iguais também pra dar certo o bloco. Certo? Então, tá. Eu vou fazer a costura nesta mesma posição. Eu vou costurar aqui. Eu já tenho pronto, mas eu vou ensinar como costurar. Então, é nestas sequências. Certo? Então, eu faço a costura nesta sequência que eu já tenho aqui pronto. Eu adiantei pra dar tempo pra junção. Tá? Então, ele vai ficar desta forma. Independente pra que lado eu faço, passo a ferro as costuras. Depois eu vou explicar por quê. Pra ficar mais fácil ainda. Então, eu tenho esta medida. Eu coloquei cinco centímetros nas laterais. Então, eu vou cortar aqui, olha, cinco centímetros também. Eu acerto e corto cinco centímetros aqui também. Então, eu uso a mesma medida que eu fiz nas laterais. Eu vou fazer aqui na vertical. Eu acho que esse cortador não tá bom. Então, vamos lá. Olha, cortei. Então, eu vou cortar a faixa todinha de cinco em cinco centímetros. Então, eu coloco cinco e corto a faixa. Uma dica. Vai fazer isso na tira toda. Na tira toda, tá? Você faz uma tira com a largura do tecido. Olha, eu gosto de usar assim. Eu levo essa costura aqui, essa vala, com a faixa da régua. Então, eu coloco ela aqui. Se eu fizer assim, olha, tá fora. Então, eu posso cortar torto. Então, eu venho na lateralzinha aqui, seguindo a régua, com essa daqui, posiciono. Tá tudo ok? Aí sim, eu vou e tiro. Então, eu vou cortar a faixa toda, tirando os cinco centímetros. Feito isso, deixa eu colocar elas aqui ao lado. Então, estas faixinhas que eu coloquei de cinco centímetros, o que eu vou fazer? Eu vou colocar metade, eu vou passar a ferro metade, tudo pra cima. E metade das costuras, eu passo a ferro tudo pra baixo. Certo? Então, metade das faixinhas, eu passo a ferro tudo pra cima. E a outra metade, tudo pra baixo. Mas eu já fiz isso. Então, vamos lá. Estou aqui com elas, olha. Então, essas daqui, esse grupinho aqui, eles estão para baixo. E esse grupinho aqui, eles estão para cima. Por que isso daí? Porque nós vamos fazer a costura. E vai facilitar nos beijinhos que nós vamos dar. Aqui também tem beijo, Rita. Beijo e abraça comigo. É, beijo e abraça comigo também. Então, é assim, eu coloco, eu pego uma de cada grupinho, de cada turminha aqui, e trago pra mim. Então, como que eu vou emendar isso? Eu não vou emendar ela assim, porque ela já estava assim, não é? Então, eu ando com ela aqui, ó. Eu danço, beijo e dança, hein? Eu danço com ela. Então, eu tô aqui, eu venho pra cá. Então, eu vou unir aqui e aqui, olha só. Então, como que eu vou unir? Presta atenção aqui, ó. Se eu estou com uma pra baixo, uma pra cima, eu já tô beijando aqui. Então, eu venho, coloco um alfinete, olha. Nesta união aqui também, uma pra baixo, uma pra cima. Olha, já beijei aqui. Por que que eu falo beijar? Porque aí, os cantinhos vão ficar unidos bem certinho. E aqui também, olha. Opa, eu errei. Olha isso. É aqui embaixo, ó. Eu escorrego. Você tá vendo, Rita, como eu também erro? Eu estava já com esse empolgamento do beijo. Então, é assim, olha, pessoal. Você anda beijando demais. Mas, olha, foi ótimo ter errado. Por quê? Porque não é aqui que nós vamos emendar. Ela escorrega, ela dança. Lembra que nós falamos? Então, a primeira costura desce pra segunda. Então, você não põe nessa costura. Você desce pra esta. Então, vamos lá, ó. Marco, coloco o alfinete aqui. Vou pra esta daqui. Beijinho de costura com costura. Costura com costura. Ela vai sobrar uma aqui. Certo. Não é? Então, feito isso, eu vou pra máquina. Quem não consegue pôr direitinho, fazer, coloca aqui também, ó. Né? O alfinete. Então, eu vou pra máquina. Acerto. Esse bloco é um bloco que, o seminole, você não precisa sair da máquina. Então, você fica o tempo todo sentadinha na máquina, fazendo a costura. Por quê? Porque ele tá, é junto. Ele fica junto com você o tempo todo. Ó, não vou tirar da máquina. Eu vou deixar ele aí. Por quê? Porque aí eu vou com mais um parzinho. Olha aqui. Pego um de cada, de cada turminha. Vou fazer a mesma coisa. Vou dançar com ele lá no de baixo. Ó, tá vendo? Eu larguei esse. Agora, eu vou beijar aqui. Então, aqui. E vou fazer este outro beijo aqui. Então, eu prendo. Eu gosto de pôr alfinete, sim. Porque, senão, não dá certo. Então, eu venho aqui e vou fazer novamente, ó. Passo a costura. Mas olha que gracinha que vai ficando. Eu fico encantada com... Assim, você faz isso com todas as tiras que... Você pegou dos grupinhos. Peguei. Isso. Separei os grupinhos. Vou pegando um de cada. E vou fazendo as tiras, ó. Não é? Vou fazer mais um pra fixar melhor. Peguei um de cada. Venho aqui, ó. Nessa junção. E não aqui. Foi bom que eu errei aquela hora. Pra mostrar mesmo, ó. Mas sabe o que você acertou mesmo? Fala, meu amor. Você acertou com esta máquina. Esta máquina é incrível. E eu vou falar dela daqui a pouco. Porque antes eu quero falar da SS320. Pra você que tá montando a sua oficina de costura. Pra você que já tem. Você precisa desta máquina. Ela costura qualquer tipo de tecido. Trabalha com até quatro linhas. E tem esse design pra lá de especial. Bonita, né, gente? Fala a verdade. E junto com ela, você recebe um DVD. Ensinando todo o passo a passo. Pra utilização desta incrível máquina. Essa aqui é a SS320. E você vai costurar da qualidade aí. As suas peças. Usando esta máquina. Vem ainda essa mochila pra você guardar as suas coisas. Pra você organizar as suas peças. E ela é exclusiva da vitrine do artesanato. E ainda, olha só. Se você entrar em contato. Ainda vem esta incrível máquina. Que a Eliana Yasbeck estava usando. Ela é compacta. Prática. Resistente. Possui aí 14 pontos utilitários e decorativos. Acabamento fantástico. É isso mesmo que você ouviu. Olha só. Você compra uma máquina e leva duas. Além do DVD pra te ensinar a trabalhar com ela. E ainda essa mochila incrível. Que é exclusividade da vitrine do artesanato. Ah, não perca tempo. 0800 200 5300. Liga agora. Ou então acesse a loja virtual. vitrine do artesanato.com.br Você viu que ideia legal de você montar a sua oficina de costura? Tem tudo nesse kit. Mas a gente vai continuar fazendo aí. Esse seminole. Essa ideia da Eliana Yasbeck. Só depois do intervalo que a gente volta. Fica conosco. E aí, tá curtindo o artesanato de hoje com a Eliana Yasbeck? Ela tá ensinando você a fazer um seminole. Que são essas faixinhas que estão compondo esse lugar americano. E é isso mesmo. O patchwork é uma paixão. Agora, além de você se apaixonar pela técnica do patchwork, você tem que se apaixonar também pelos tecidos. Porque os tecidos, eles te dão muita possibilidade de variar os seus trabalhos. Então, quer uma ideia legal? Então, use os tecidos da Fabricarte. Olha só. A Fabricarte, ela te dá muitas possibilidades. Essa aí é a linha cozinha. Mas a Fabricarte, pra quem não conhece, é uma empresa de tecidos que possui estampas exclusivas e de altíssima qualidade. Tem uma variedade de tons de arabescos, poeira. São estampas lindas com coleções exclusivas, como essa que você tá vendo aí, que é a linha cozinha, que vão deixar aí os seus trabalhos maravilhosos e importantes, hein? Valorizados. E pra você conhecer todas as estampas, inclusive comprar, você tem que acessar o site. tecidosfabricarte.com.br E você pode seguir a Fabricarte no Facebook. É muito fácil, porque assim você fica por dentro de todas as novidades. Então, olha só. No Facebook, é tecidosfabricarte. Endereço completo é www.facebook.com.br tecidosfabricarte. Então, quer novidades? Então, tem que usar aí os tecidosfabricarte. Tem muita novidade lá. E tem novidade aqui também. Seminole, que é uma dessas tirinhas da técnica de patchwork que a Eliane Asbeck tá ensinando. E como tem, né, novidades. Nós deixamos você no bloco anterior, Eliana, simplesmente costurando sem tirar da máquina. Sem tirar. Isso, eu terminei enquanto você falava. Agora nós vamos... Deixa eu ver aqui. Cortar, olha aí, ó. Ele fica uma cortininha. É, pra adiantar o serviço, não é, Rita? Pra não ficar tirando da máquina toda hora. Aí eu corto eles. Então, olha... Então, eu cortei. Se atentando, vamos usar todas as cores marrom em cima, né? O marrom em cima. Então, eu tenho este conjuntinho. Que através deste conjuntinho... Agora, o que eu vou fazer? Passo a ferro, né? Virando a costura. Agora eu vou prender... Costurar ele nesta posição. Então, eu venho... Olha aqui. Faço este... Esta junção. Se encontram novamente. Eles vão se encontrar novamente. E desta forma, eu vou fazendo até o final, não é? Aí eu já tenho aqui, lembrando que o escuro pra cima. Eu venho com este daqui, coloco no de baixo. Não aqui, lembram do início. Não é, Rita? Eu me esqueci. Não. Então, isso é bom, não é? Não vamos esquecer nunca mais. Aí eu venho aqui também, beija ele aqui. Ótimo. Então, vou pra máquina de novo. Tá vendo, Rita? Por isso que tem que deixar ao lado da máquina. Porque nós usamos muito a máquina, olha. Então, vamos fazendo. E eu gosto de deixar bem frisado esta montagem, Rita. Pra não ter erros. Porque depois que erra, como ele é muito pequenino, tem faixinhas que usamos com menos medida ainda. Então, tem que ficar com mais atenção, não é? Pronto. Vamos parar por aqui, porque já fizemos bastante emenda. Olha, tá vendo? Vai fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. É, isso. Então, olha aqui. Ó como ela vai crescendo rapidinho. Aí eu venho aqui. Então, é desta forma aqui. Tudo bem. Não tem problema. Então, vamos lá. Esse daqui, depois de pronto, o que nós vamos fazer? Passar a ferro na costura, todinha, certinha. E aí, Eliana, ela vai ficar desta forma? Não. Eu viro aqui. Olha só. Depois, eu venho com a régua. Eu vou passar o cortador cortando nesta medida aqui, ó. Eu vou nestes ângulos pra passar o cortador. Então, eu venho com o cortador e passo aqui. Certo? Olha aí, ó. Ele fica assim. Aí eu viro. Ele vai ficar a faixa. Vou aqui, aqui e aqui. Eu acerto e corto. Olha que lindo que ele fica. Esta faixa. Olha, não é mágico o pet work, gente? Olha que lindo. Eu me encanto, Rita. Então, você vai fazer uma faixa, faz ele maior. Depois que você fez isso daqui, eu vou fazer num pano de prato, um pano de copa, não é? Então, eu venho e faço este recorto, né? Recorto fazendo este ângulo. Então, eu vejo aqui a linha da régua. E certinho. Ah, mas eu vou perder essa parte? Infelizmente, tem que perder. Não tem mais. Faça um outro trabalho. Faça. É? Isto. Inventa. Aí, olha, faz de conta que eu estou aqui com uma faixa maior. Aí eu venho. É esse tamanho do meu pano de copa? Ok. Pronto. Está pronto o meu seminole pet work. Que é um encanto. Bom, nessas medidas que eu fiz, foram de cinco. Vamos lá, olha. Vamos frisar que eu fiz mais outras medidas. Foram cinco, quatro, quatro e cinco. Está aqui. E cortei as faixas de cinco, certo? Eu também fiz nesta medida aqui, que foi a primeira, as faixas laterais de três e meio e as centrais de dois e meio. E cortei de cinco, de três e meio, desculpa, de três e meio na vertical. Olha o trabalho que ele ficou, certo? Mas aí, esse daqui eu fiz naquele pano de copa que está ali na frente, na... Aquele pano de copa, né? E também fiz este daqui para um outro, um barrado de toalha, porque eu fiz ele maior, olha aí, ó. Eu ia falar isso agora, o tamanho dele ficou bem maior. Então, eu usei... Que lindo! É, eu usei esta medida, oito centímetros nas laterais e seis centímetros no meio. Aqui, eu fiz com mais uma faixa de seis centímetros. Então, eu não coloquei só duas, como eu fiz nas outras, eu coloquei uma a mais. Então, eu aumentei o meu barrado, aumentei a medida e aumentei o barrado. E olha aqui, ficou grande, que pode fazer numa toalha, não é? E eu acho que fica muito lindo também. Então, é desta forma que nós fazemos o seminole. Cure gostou, Rita! Eliane Asbeck arrasou, né? Não é lindo? Mas sabe uma coisa... Ai, eu me arrepia! Sabe uma coisa que você falou, Eliana, que eu achei importante? Você disse assim, não, tem que ter a máquina porque você usa o tempo inteiro. Você percebeu que eu não saí da máquina? Não saiu. E aí é que tá, uma máquina de qualidade. Então, quer saber um pouquinho mais sobre essa máquina? Então, eu vou falar pra vocês. Essa é a super dica hoje da vitrine do artesanato. Esta máquina é incrível. Gostou? Mas antes de falar sobre ela, eu quero falar pra vocês da SS320. Gente, essa é a máquina de overlock. Quem tem oficina de costura sabe que é muito importante dar qualidade ao acabamento das suas peças. Então, você precisa de uma máquina que faça o overlock com facilidade. Olha só, você pode colocar quatro linhas e é muito fácil colocar essas cores aqui. Ajudam você a identificar aí o caminho que a linha deve seguir. Além disso, além da praticidade desta máquina, ela vem com acessórios. Além dos acessórios pra você aprender a usar tudo isso, ainda vem um DVD ensinando com toda facilidade você a manusear esta máquina que costura qualquer tipo de tecido. Olha só, além disso, já é incrível. Gostou da máquina? Gostou que vai aprender no DVD? Ainda vem essa mochila aí exclusiva da vitrine do artesanato pra você organizar as suas peças. Até sair com ela se quiser, porque ela é linda mesmo. E o legal desta oferta da vitrine do artesanato, desse simplesmente presente pra você que ama costurar, Quer saber? Você pede uma máquina e ganha duas. Aí sim, eu quero falar desta máquina linda, prática, versátil, resistente, compacta e que vai facilitar aí os seus trabalhos. Essa é a SS-565 da Sun Special. Olha só, ela tem 14 pontos utilitários e decorativos, um acabamento fantástico. E você, ao comprar uma máquina, ganha duas. Olha só, recebe aí na sua casa duas máquinas, então não perca tempo, porque você ainda pode parcelar em 10 vezes no cartão de crédito. Facilite a sua vida, ligue agora. 0800-205-300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Curtiu? Gostou? É uma oportunidade que a vitrine do artesanato está dando pra você. E tenha esses produtos aí na sua casa pra você fazer muito patchwork, pra fazer muito artesanato. E aqui no Arte Brasil que a gente tem tudo isso. Ai, que delícia! Valeu, minha querida! Obrigada, Rita! Muito obrigada! Que lindo! A meio seminole, a faixinha ficou show! Ai, eu quero mandar um beijo pra todo mundo, no coração de todo mundo que se encanta pelo patchwork, gente. Beijo grande! Olha aí, brilhando, gente! E eu agradeço também o seu carinho e esteja sempre conosco aqui no Arte Brasil. Um beijo grande e até o próximo programa! Tchau, tchau, tchau!